Agora a gente fala de uma oportunidade para ganhar uma renda extra no Natal. Com tanta gente desempregada, essa pode ser uma alternativa para melhorar a situação. O Centro Municipal de Apoio à Educação de Jovens e Adultos em Mogi das Cruzes abriu hoje inscrições para mini cursos voltados para essa época do Natal. Uma novidade para esse ano. Então sobre isso a gente volta a conversar ao vivo com a Sandra Redivo. O que dá para aprender nesses cursos, Sandra? Olha só, dá para aprender, por exemplo, a trufar um panetone. Você pode aprender a fazer uma decoração belíssima para o Natal, para o final de ano. Você pode aprender também sobre etiqueta, porque muita gente recebe, visita em casa. Mas às vezes tem um detalhezinho ou outro que pode aprender. Tudo isso vai ser ensinado nesses cursos. Quem vai explicar melhor para a gente é a Juliana, que é responsável pelo Departamento de Educação Não Formal. Juliana, a gente falou aqui do panetone, etiqueta e tudo mais. São cursos rápidos então, né? Boa tarde. Boa tarde. Os cursos têm em média uma ou duas aulas, no geral uma única aula. São bastante rápidos, coisas de quatro a oito horas no máximo. E como é que a pessoa interessada faz para fazer um desses cursos? Bom, ela deve procurar no portal do G1 para verificar ou no site da Prefeitura verificar a relação de cursos. E aí ir até uma unidade presencialmente, efetivar a sua inscrição, porque lá ela já vai receber a lista de materiais a serem comprados para a primeira aula. São sete cursos que você falou, né? A pessoa pode fazer mais que um ao mesmo tempo? Sim, são sete cursos. Nós temos 15 turmas, porque há cursos que temos em períodos variados e nas unidades variadas. Pode fazer mais do que um curso sim. São vários núcleos onde esses cursos acontecem, você está me falando. São vários espalhados na cidade, né? Isso, nós estamos com esses cursos em todas as unidades crescer, nas seis unidades. Tá certo. É desses cursos todos, eu acho que o pessoal procura muito, por exemplo, esse panetone. É uma coisa que todo mundo quer, todo mundo quer aprender. Não é fazer a massa do panetone, que fique claro, né? Exatamente, Sandra, porque a massa do panetone exige uma técnica e também exige um número a mais de horas. Seria impossível fazer em um dia só. A ideia é fazer a decoração de panetones, bem como recheá-los e trufá-los. Lembrando que a pessoa tem que levar o panetone. Na verdade, na hora que faz a inscrição, ela já pega a listinha do que tem que levar, né? Exatamente, ela pega a listinha e já compra para a próxima aula, para a primeira aula. Agora, essa de etiqueta bacana, hein? Exatamente, porque na época de Natal e Ano Novo é a época que a gente tira aquele faqueiro antigo lá do armário e muitas vezes não sabe usar a mesa. Então, vai aprender isso, os tipos de taça, pratos, melhores toalhas, por aí vai. Saber receber o pessoal em casa, que é muito importante, né? Exatamente, também. Muito obrigada pela sua participação. Então, anota aí rapidinho o telefone para você ligar e saber se tem um cursinho desse perto da sua casa, tá? Se não tiver, também dá para fazer do mesmo jeito. 4799-4859 Ou então vai lá na nossa página do g1.com.br Você vê a relação de todos os locais onde tem esse cursinho.